E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui com o nosso Resident Evil 3 Remake... Demake, né? Isso aqui não é um remake, não. Isso aqui é um Demake. Vamos guardar aqui a nossa erva, mano. Vamos voltar aqui onde a gente tinha entrado. A gente não tem como abrir isso aqui agora, mano. Então vamos dar uma olhada pra cá. Opa! Eita, porra! Não, não, não. Vi merda. Já comecei fazendo merda, hein? Porva. Peguei porva. Será que tem mais munição de pistola aqui? Não tem nada aqui, mano. Nada. Vamos dar uma olhada aqui atrás. Ih, já tem zumbi pra esse lado aqui. Pô, quem jogou o clássico vai se lembrar desse zumbi saindo do carro, hein? Nossa, mano. Eu vou morrer aqui. Caralho, consegui! Ah, droga! Nossa, a quantidade de zumbi que me cercou aqui, cara. Que isso? Salouco! Cai no chão, filha. Cai no chão pra eu poder explodir o barril. Nossa, pegou nos dois lá, velho. Não tem problema. Vamos dar uma olhada por aqui. Tem mais um idiota pra cá. Explodiu o barril. Vamos dar uma olhada rápido. Ih, caralho. Boa, morreu. Porra, quebra! Aí! Tem? Espero que você tenha morrido, filha. Nossa, eu nunca gastei tanta munição assim, hein? Ela não tinha morrido ainda, mano. Ah, cara! Porra, cara! Esse desvio não é muito confiável não, mano, que o jogo tem. Aê, morreu. Aê, morreu. Caralho, era quanta pólvora, mano. Agora a gente volta e dá mais uma olhada. Vamos entrar aqui nessa... Eita porra! Cara, que porra de... Porra de zumbi do caralho. Dei, maluco. Que isso, cara? Zumbi resistente da porra. Parece que tá mais resistente que o... O zumbi do 2 Remake. Pô, essa é a pólvora grande, hein? Aê! Essa é a pólvora de qualidade. A grandona, pô. Mais munição. O que é isso aqui? 937. Que porra... Ah, tá. Ah, provavelmente alguma senha de alguma coisa. Deixa eu decorar isso aqui, mano. 937. Beleza. Tem alguma coisa aqui? Que eu não olhei? Acho que não tem nada aqui que eu não olhei, mano. Pra cá a gente já olhou. Beleza. Nada pra cá. Porra, esse zumbi tá... Ih, é o zumbi que eu cortei as pernas. Tá tudo aqui, mano. Ih, cara. Pra cá abre? Não. Tem que ter aquele alicate. Alicate. Então só sobra esse lugar aqui, né? Tem mapa? Tem. Para de me ensinar, porra. Aham, aham. Farmácia. Já entrei. Tem uma escada ali. Será que tá... Deve tá fechado. Opa, tá aberto. Munição. Ô, ô, ô. Olha. Oi, senhor. Tudo bem? Nossa, mano. Esse zumbi que samba é muito ruim, mano. Vai, vai. Bate na porta aí. Morreu? Meu Deus do céu. Que zumbi chato, mano. Será que morreu? Morreu. Caramba. Aqui, aqui é no sobrevivente, mano. Aqui a gente não tem essa estratégia. Aqui é dar uns tiros e facada. Opa, 937 aqui, né? É, é o barril, não. Como é que é o nome? Esqueci o nome da porra do troço. Diário do farmacêutico. Tônico capilar. Tá vendendo que nem água. Blá, 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 blá. Ah. Ok. Investi no bom cofre. Ok. 9, 3, 7. É isso? Olha. Uma mira? Mira laser pra pistola? Vai levantar, tio? Não, não levantou, não. Pera, esse lugar dá pra onde? É a parte de trás? Ih, é a parte de trás do... Hum, beleza. É aquele lado que eu não olhei antes de entrar na donuteria. Lugar de donuts ali. Puts, eu não vou olhar aqui ainda. Eu vou voltar. Vamos olhar lá naquele lugar lá atrás. Tem um lugar lá atrás sentindo um olho. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Tem uma porta que a gente não entrou, mano. Cadê você, zumbi? Não levantou. Tá viva ou tá morto essa porra aqui? Ah, mano. Aí sempre tem um zumbi escondido aí. Ah, mano. Opa, mangueira. Pra apagar o fogo. Anotação em metroviário. Espingarda. Vai deixar trancada. Corta a corrente. Beleza. Uma granadinha pra nós. Aqui não tem como abrir. É, eu tô sem a parada pra abrir aqui. Pra cortar. Vamos fazer o seguinte. Pólvora normal. Combine pólvora pra criar cartucho de espingarda. Combine com outra pólvora escolhida pra munição de magno. Não. Vamos criar uns cartuchos de espingarda aqui. E segurar essas outras pólvoras aqui. Depois a gente vai pegar essa espingarda aqui. Isso deve ser a oficina da companhia da companhia. Ó. Bichinho cabeçudinho. Ahn, tá. Deixa eu... Ok. Tá, beleza. Muita coisa genérica nesses papéis. Ligar o negócio. Ó o cachorro latindo. Começou o discurso de ódio lá fora. Puta que pariu. Aqui é assim, mano. O cachorro começa a latir. Já fecha a porra da janela já. Que não tem como não. Ah, vambora. Esse cara vai levantar, mano? Esse cara não levantou até agora, cara. Agora direto por cima, então. Agora a gente vai ter que vir por aqui por cima. Seja lá o que tiver que ter aqui em cima, a gente vai ter que tretar, hein? Tá pronto pra brigar aqui. Ah, erva vermelha. Vamos combinar. Quando a gente ficar na merda, a gente usa. E aí ela enche tudo. E se eu usar a granada que eu peguei? Não precisa? Acho que não precisa. Não, cara! Não! Mas que merda, cara! Mas que porra! Como assim, cara? Que zoado, mano. O ângulo que ele agarrou a perna ali. Tomar no cu. Hum, desce a escada aqui. Beleza. A impressão minha é o Resident Evil 3D make. Ele é... Tão pequenininho assim. Você rapidinho pega a mangueira e... Aê! Apagamos o fuego. Olha o alicate, mano. Olha! Vamos salvar? Pra nós não se foder. Tem alguém aqui dentro? What the fuck? Tá, seguinte. Guarda você. Tá, eu vou guardar... Eu vou guardar um. Vou ficar só com o outro. Eu vou pegar a erva que tá aqui dentro. Eu deveria voltar pra pegar a 12, cara. Eu vou voltar pra pegar a 12. Eu vou voltar pra pegar a 12. Eu vou voltar pra pegar a 12. Caralho, velho Aí não, aí não Aí não, 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 não Ah, cara, o velho, mano Ah, cara Ah, mano Porra, cara Ah, velho Ah, maluco, cara Foda-se, esse aqui Vai levantar também Ah, mano Do nada o velho brocha ali, cara O velho careca Brocha me matou, tomando o cu Ah, mano Eu não quero ter que usar Eu não quero ter que usar o meu Minha ervazinha Pra me curar Tem mais alguma coisa pra abrir aqui? Tranca simples Tranca simples Painel de conto Não, não tem nada, não Esse cara vai levantar, mano? Pelo amor de Deus, mano Ah, mano, policial, cara Swatch, hands in the air Sai, mano Você não tem nem braço Como é que você abriu aquela porta ali? Caralho, que filho da puta, velho Eu não quero gastar munição de shotgun agora Olha que chato, cara Morre, porra Caralho, quanto tiro merda que eu dei, mano Errei tudo Vambora Agora eu vou ter que usar shotgun Pra dar hit and kill neles Não tem mais nenhum lugar pra usar Cadeade Pra quebrar a corrente, não Tudo tranca simples Vambora Aí vai ter um careca brocha no caminho Puta que pariu Agora que eu me lembrei Cadê você, velho? Velho careca Meu Deus, ele não morre ainda Vambora Caralho Vambora, mano Olha como é que ela anda Toda fodida É muito engraçado Tremendo Convulsionando Convulsionando Vamos descer Vambora Sai, zumbi Feia Ninguém te quer Vambora Você é UBCS? Sim, cuidado, cuidado Vambora E o que você é UBCS? UBCS? Matando suas próprias pessoas? Vambora Ele iria virar Vambora 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 Ah, ele era um prisioneiro Olha, ele era um criminoso Foi contratado Vambora 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 Caramba É um garotinho legal Que matou um monte de marginal E queria ajudar as pessoas Vamos mancar mais um pouco Nossa, esse negócio de mancar É uma mancada Uma mancada É isso Vai levantar Posso confiar em você Bilhete suicida Pensei que soubesse que era inferno O cara lutou com o soldado Mas fraquejou pro zumbi, mano É É, não deu pra conter, mano A infecção Mas como que os zumbis foram mais eficientes Opa Avisos de eletricista Ah, porra Isso eu já sei, mano Que o O gerador Levar pancada Ele dá choque em geral Ih, mano Cachorro Morreu Morreu Nossa, eu fui rápido, hein Ah, não Ah, mano Não Não, cara Que isso, velho De onde veio esse cachorro? De onde veio esse cachorro, cara? De onde veio? Caralho Que merda, cara Porra Porra Ah, mano Vamos ter que ir lá buscar a doze de novo, cara Não, eu não vou aí, mano Ah, cara Eu vou ter que buscar a doze de novo, velho De onde veio aquele cachorro, cara? Mas que porra é essa, cara? Que isso, velho É o cachorro surpresa? Que porra é essa, cara? Nem barulho o bicho fez O velho careca brocha vai tá aqui A gente corre A gente corre Da merda, mano Como é que pode, cara? Porra Porra, cara Aí é foda, né? Aí é de cair o cu da bunda mesmo, né? Aí é complicado É foda Pariu Vambora, né? Tamo com a doze Cadê o policial sem braço? Vem Eu não vou atirar, mano Ah, tchau Não vou nem gastar munição com esse policial, velho Se fuder Vambora Eita porra A porta não abriu Bugou Será que foi um bug gráfico isso? Vambora Ignora aquele zumbi ali Opa, peraí 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 Que eu tenho Eu tenho o alicate agora, mano Pra abrir uma Uma loja aqui, cara Essa daqui Essa daqui O alicate agora abre essa loja aqui Nossa Ainda bem que eu morri Se não, nunca quer lembrar disso Mais uma caixinha Essa caixinha Ela vai me dar outra joia? Vai me dar outra joia Beleza Uma pólvora grande Pra eu combinar com essa daqui Aí sim Aí sim, mano Um spray Boa Tem mais alguma coisa aqui? Nada Vambora E a outra loja? O que será que tem na outra loja? Será que dá pra abrir com o alicate? Não Não abre com o alicate, não Vambora Nossa, mano Ainda bem que eu Quer dizer Ainda bem que eu morri Fica meio estranho, né? Ainda bem que eu voltei, né? Vamos salvar aqui Pra gente não se fuder Dessa vez a gente tá bem melhor Do que a outra vez Vamos guardar a joia aqui Pronto Ah, vai morrer de novo o moleque Vamos pular Mais munição de chopeta Mais nada pra cá Tamo cheio de munição de escopeta, mano Caralho Bora, cachorro Vem, cachorro Boa Cadê, mano? Cadê? Puts Não era Então era dois Um cachorro levantou Puta merda, hein? Ih, corre, corre Corre de zumbi Corre de zumbi Corre de zumbi Corre de zumbi Sabe o que eu tô sentindo falta Nesse jogo, galera? Não tem música Será que não foi eu Que tirei a música Sem querer, mano? Áudio Não, tá tudo no máximo Será que é porque Acho que é porque Eu tirei a música Eu tirei a música Acho que é porque Esse jogo não tem música Mesmo não, mano A música do antigo Era tão mais legal Vambora É aqui que a gente Liga a força Cadê? Desculpe, senhora Desculpe, senhora Eita, mais uma Desculpe, senhora Desculpe Beleza, tá morta Mais um, cara Desculpe, senhor Desculpe, senhor Desculpe, senhor Peço gentileza Peço, por favor Por gentileza Depois eu vou voltar E vou abrir Essas paradas Tudo aqui Beleza Ativar os quatro disjuntores Olha Mais uma pochete Isso é normal Pegar tanta pochete Assim Salvar aqui Acho que não tem mais nada Aqui, né Tem que descer agora Olha esse tanto De coisa Será que vai ter aqui Eita, porra Deu uma travada Ervas verdes Funcionam mesmo Quando aparece Eita Tipo Eita Ok A erva verde Impede o bichinho De Entrar na tua garganta Beleza A chave Da sala de atenção Blá, blá, blá Gasoar Ok Tem que ter gasoar Pra abrir Tá morto Filha da puta Espero que você esteja morto Né Olha a barriga dele De cerveja A barriga do zumbi Ai, tinha vários vermes Mano Ah, não era de cerveja Não Era barriga de verme Era barriga de verme Mano Examinar Olha, gasoazinho É o que a gente precisava Pra abrir Eita Porra Eita Porra Ah, tem que usar a erva verde Ah, a erva verde limpa Olha ali Isso não faz sentido nenhum, tá Isso não tinha no antigo não Mas vamos lá Ou tinha Eu não me lembro Vamos pra cá primeiro, mano Caralho Quando ele morre Ele explode Quando o bicho morre Ele explode, mano Um foi ligado Ai, 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 ai Sai Caramba Alguns explodem na hora Outros levam muito tiro Pra morrer Boa Pra cá Passa por aqui Não, por aqui não passa Ai, 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 ai Sai, sai, sai Vem todo mundo pra cá Ah, não veio pra cá Pra eu poder atirar no transformador Opa, ele veio Ah, tomei choque também Caralho Mas eu não perdi vida Hum, não perde vida Quando eu tomar choque, não Interessante Não perde vida Não perde vida Não perde vida Não perde vida Não perde life Compreens Compreens É pra cá? Onde é que tá o último? Tá pra cá? Putz, tá pra cá Sai! Meu Deus do céu, mano É por cima? Será? Só pode ser por cima É por aqui mesmo Ó, os bichos fizeram ninho aqui, velho Parece aquelas formigas que tá dentro do videocassete antigo Olha, isso aqui é um cu Mas vamos lá Morreu? Morreu, mas que merda, hein Vai, liga, 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 não deu Pronto, agora liga Vai, liga Mano, tem mais um Liga, 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 liga Liga, liga, liga Corre, Jill Jill Valentine Corre, Jill Correi pro lado errado Eu corri pro lado errado Ué, já tô morrendo? Caralho, o tapinho do bicho me deixou morrendo, cara Agora liga e mata tudo Assassina, mano Assassina, cara Assassina ela, mano Genocídio isso, cara Ué É só ir embora agora? Beleza Vamos salvar aqui Acho que não tem nenhum armário aqui Vai ter aqui embaixo Carlos, é o Jill Eu tenho restaurado o poder no subway Nice going Next up is the traffic control system It should be in the subway company offices Right, I think I know the building Really? Way to go, partner One step ahead Not your partner Ok Vamos abrir aqui Sobrou bastante erva, cara O que a gente pegou aqui? O que a gente pegou aqui, mano? Caralho, não deu nem tempo de ver o que eu peguei Deve ter sido munição de pistola Acho que é isso Vambora Corre, 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 corre Mano do céu Ei, morreu Caralho, derrotei ele Ih, vou Ei, mano Derrotei o Nemez, olha Carregador pra pistola Ah, então vou lutar com ele Vambora Não, cara Não Não, 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 não Eu desviei, jogo Deixa de ser babaca comigo Pronto, vou usar uma Apple pra ficar fine Vamos salvar, galera Galera, seguinte A gente salva aqui e volta no próximo vídeo Falou, hein Caralho Puta que pariu de cachorro, hein Atrasou todo o rolê Falou E aí E aí E aí